E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós vamos atender um pedido especial. Hoje nós temos uma receita maravilhosa e quem nos solicitou foi o Fausto Hilário, lá de Passos, Minas Gerais. Hoje nós vamos fazer para o Fausto um salmão ao molho de maracujá, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. E você que já é inscrito, dá um like nos nossos vídeos, deixar seu comentário, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar utilizando dois lombos de salmão, que aqui está dando aproximadamente 500 gramas, sal, pimenta do reino. E para acompanhamento nós vamos ter aqui um cogumelo, um shiitake, que é maravilhoso. Vamos estar utilizando um azeite. E para acompanhamento vai ser o que nós apresentamos no último vídeo, que é um molho de maracujá. Então vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, vamos temperar o nosso salmão. Sal, pimenta do reino. Aí é a gosto, tá pessoal? Espalhamos bem. Vamos para o outro lado. Já está sem a pele, que eu esqueci de falar. Já tirei a pele. Sal. Pimenta do reino a gosto. Vamos massagear bem. Vamos colocar sal nas laterais também. Para ficar bem temperadinho. Idem. Salzinho nas laterais. Nós colocamos nas superfícies, né? Agora vamos deixar ele marinando. E vamos para a nossa frigideira, que já está aquecendo. Na nossa frigideira nós vamos colocar azeite. Ser generoso no azeite aqui agora. Estamos com fogo baixo, vamos aumentar um pouquinho. E agora nós vamos colocar o nosso cogumelo shiitake aqui. Para ele dar uma refogada. Que ele será o nosso acompanhamento também. Aqui nós vamos deixá-lo fritando um pouquinho. Aqui no azeite, pegando todos os sabores do azeite. Vamos colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. E vamos deixá-lo refogando aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. Vamos. Colocá-lo. Os dois filés de salmão. E vamos grelhá-los. Não deixando ele ressecar. Porque salmão ressecado ninguém merece. Porque fica duro, borrachudo. Então aqui ó. Nós vamos misturando os sabores aqui. E vamos deixar aqui dourando um pouquinho. Aí a gente volta mostrando a continuação da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal. O nosso salmão está dourando. Está cozinhando. Aí nós vamos aproveitar também. Isso aqui deu na hora, na cabeça aqui. De aproveitarmos também a perlinha do salmão. O que nós vamos fazer com ela aqui? Nós vamos fritá-la no azeite. Olha aqui. Para fazer um enfeite no nosso prato também. Que isso aqui é vitamina pura. É ômega. Ok? Aí vamos lá. Aí a gente volta com o resultado. E observem. Observem. Que maravilha que está ficando o nosso salmão. Já está quase no ponto. Olha que maravilha. Ó. Olha pessoal. Que maravilha. Então vamos lá. Então pessoal. Finalizado. O nosso salmão. Olha que maravilha. Agora nós voltamos montando o nosso prato. Vamos lá. Então pessoal. Finalizado. Dando um toque com o nosso molho de maracujá. Olha que maravilha. Olha que maravilha o nosso prato. Observem. Um arroz com alho desidratado. A nossa pelinha que nós aproveitamos para fazer um enfeite. E é comível. Olha o nosso salmão com molho de maracujá. Nosso shiitake. Nosso shiitake. Que maravilha. Que maravilha. Agora aquela melhor hora. A hora de partirmos o nosso salmão. Observem. Ó. Que maravilha. Olha ele por dentro. Cozidinho. Que maravilha. Vamos pegar um shiitake. Vamos pegar um shiitake. Um salmão. Olha. Suculento. E a hora de degustarmos. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal. Fausto Hilário. Você não sabe que maravilha que ficou essa receita. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Esse salmão suculento. Com esse shiitake. Com esse molho de maracujá. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Em especial para você Fausto. Muito obrigado. É muito importante para a gente. Essas solicitações que vocês nos fazem. De receita. Que isso engrandece o nosso canal. Eu fico muito. Mas muito feliz mesmo. Em fazer uma receita. Ainda mais para a gente. Especial. Ok. Muito obrigado. Mas antes de finalizarmos. Não deixe de curtir os nossos vídeos no Youtube. Você que não é inscrito. Inscrever-se. E compartilhar todos os nossos vídeos. Que isso é muito importante também. Ok. E não deixe de nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto